Música Olá, eu sou Jonathan Gabriel, você está no site da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia. Enfrentamento à seca, videoconferência apresenta para agricultores de todo o estado, regras de crédito para minimizar os problemas causados pela estiagem. A videoconferência foi transmitida de Salvador para todas as regiões da Bahia. O governo do estado, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil apresentaram as regras de crédito adotadas para facilitar o enfrentamento à seca. Foram prorrogados os vencimentos das parcelas de crédito que venceriam em 2012 e ofertado um crédito emergencial. A renegociação pega todas as dívidas, os valores vencidos em 2012 e até o final do ano e joga para o final do contrato, ou seja, já dá uma tranquilidade para o produtor rural esse ano. Tira da preocupação dele o pagamento esse ano. E a outra ação é que ele precisa fortalecer a sua propriedade rural, plantando palma, comprando outra ração para o seu rebanho que está existindo ou qualquer outra inversão. Além do crédito, foram apresentadas as medidas adotadas pelo governo do estado para o combate aos efeitos da seca e as últimas ações que vão auxiliar os produtores rurais. Aprovamos no comitê de emergência pagarmos o frete para pequenos produtores, pequenas associações de produtores em toda a Bahia. Vamos levar as carretas, claro, o produtor paga, as associações pagam o valor do milho e o estado da Bahia entra com o valor do frete para que a gente consiga fazer esse milho chegar rapidamente a ponto e os produtores de ovinos, caprinos e do gado leiteiro, principalmente gado de corte, que pelo menos tenham a condição de alimentar seus rebanhos nesse momento. A obra em estágio avançado da Arena Fontenova é conferida pelo ministro do Esporte Aldo Rebello e pelo governador Jacques Wagner. A comitiva visitou a obra da Arena Fontenova e viu de perto que mais de 60% dos trabalhos estão concluídos. As arquibancadas e a cobertura estão sendo instaladas e em breve a obra entra na fase final. A previsão é que tudo esteja pronto até o fim do ano e a Bahia vai participar da Copa das Confederações. A Fontenova, como eu tinha e tenho as informações, tem o seu calendário, as suas obras avançadas em relação ao calendário, compatíveis com a expectativa de que a Bahia pode sediar não só a Copa do Mundo de 2014, mas também a Copa das Confederações. Esta é a segunda visita do ministro dos Esportes à obra da Arena Fontenova. Com dois turnos de trabalho e 22 horas de atividades, o ritmo da construção é intenso e vai ser garantido até a conclusão. Nós estamos aqui com um pique de 3.100 trabalhadores, não era previsto chegar a tanto, falávamos em 2.500, 2.700, isso é um dado muito importante e ainda não terminaram todas as obras complementares, que ainda serão feitas, não do estádio, mas que também absorverão essa mão de obra ao final. Além da Arena Fontenova, o governo do estado trabalha na preparação das outras obras ligadas à Copa. Essa semana a gente deve estar assinando o acordo com a prefeitura finalmente e creio que a gente, no final do primeiro semestre, possa colocar o edital de licitação do metrô linha 1 e do metrô linha 2, com a gestão dos dois para um único consórcio, que vai ser o consórcio ganhador. Voltamos a qualquer momento com uma edição atualizada. Continue navegando em nosso site. Tchau, tchau.